Fala galera, e aí? Já deu aquela inscriçãozinha aí pra dar moral? Pô, vai aí, pô, tá só ir do lado aí, inscrever-se, compartilhar, dar seu like, mostrar o canal pros amigos aí, vamos fazer o canal do Leão crescer, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Robimaro Automóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueira, ou então ligar, 30179797, falar com o Beto, com o Marcel, vou separar aquele carro especial por aquele precinho pra vocês, beleza? Galera, o Flamengo, jogo duríssimo contra o Cruzeiro, 2x1, o Mengão venceu, e líder do campeonato, manteve a liderança, 27 pontos ganhos, 4x1, o Botafogo segundo com 24, e o Flamengo jogou hoje o necessário pra conseguir a vitória. O time do Cruzeiro tá se reestruturando, é um time bom, e o Flamengo tem, na minha opinião, o melhor centroavante do país, se não um dos melhores do mundo, que não está lá nos Estados Unidos disputando a Copa América, que é o Pedro, uma seleção brasileira capenga daquela, que depende só do Vinícius Júlio, não tem centroavante, e deixa o artilheiro do Brasil, o cara que mete gol de tudo que é jeito, aqui. Então, não dá pra levar fé em seleção brasileira, é questão de empresários, seleção de empresários. Dorival assumiu com o discurso de que iria tentar mudar tudo, que chamaria mais jogadores que atuam no Brasil pra seleção, mas nada. Porra, não tem explicação o cara deixar o Pedro fora. Né? Não tem. Por exemplo, o treinador, ele não é maluco, eu conheço o Dorival, já trabalhei com ele, é um bom treinador, mas é claro que são pressões externas. Porra, não tem lógica. O cara que mete gol de tudo que é jeito, e o primeiro gol do Flamengo hoje foi dele. De novo, é o terceiro gol em três partidas consecutivas, gols aí importantíssimos pro Flamengo. Pedro fez 1x0. O Pedro marcou aos 15 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro empatou aos 37. O Matheus Pereira não bate e rebate ali na entrada da área, a bola sobrou pro Matheus Pereira, bom jogador, deu-lhe uma porrada, 1x1. E no segundo tempo, né? Logo no primeiro minuto, o Flamengo quase faz o gol dele, quase faz o gol de desempate, mas acabou chegando ao 2x1 com o Fabrício Bruno, um ex-jogador do Cruzeiro, né? Teve lá no Cruzeiro e acabou que o Zagueirão meteu o gol de cabeça naquelas bolas paradas ali, próxima à área, uma falta do lado da área ali, falta até desnecessária, na minha opinião, do jogador do Cruzeiro. O Luiz Araújo bateu uma jogada muito ensaiada no Flamengo. Luiz Araújo bateu 2x1 Mengão. O Cruzeiro tentou, lutou, tentou correr atrás. Aos 40 minutos por ali, o juiz deu um pênalti inexistente a favor do Flamengo. Mas foi chamado pelo VAR e acabou tendo que mudar, né? Tendo que anular a penalidade. E o Flamengo chegou aí a mais uma vitória e sem os seus principais jogadores. Os principais jogadores do Flamengo, Arrascaeta, De La Cruz, essa turma toda está fora. Vina, Varela, os estrangeiros, né, que tanto, tanta força dão ao time do Flamengo, estão lá disputando a Copa América. De bom é que o Chile foi eliminado. E o Flamengo vai poder ter de volta aí, né, um reforço no meio campo. Mas, o Flamengo, mesmo sem esses jogadores, conseguiu, nos jogos, sem seus estrangeiros, só perdeu uma partida. Então, um saldo aí maravilhoso, né? E o Flamengo aí está na liderança, sério candidato ao título. E a torcida do Flamengo hoje, mais 55 mil torcedores no Maracanã. Caraca, meu irmão, tem que construir um outro Maracanã aí, porque você conseguir comprar ingresso para jogo do Flamengo deu uma dificuldade muito, muito grande. A torcida vai chegar junto. Hoje, no momento do segundo gol, o Cruzeiro estava até, estava até melhor. Mas o Flamengo foi lá e acabou metendo com o zagueirão o seu segundo gol e o gol da liderança. Valeu? Dá moral aí, se inscreve, compartilha, conto com a força de vocês. Tá bom? Fui! Deu!